Campeonato Girasol de Futsal. Oferecimento, Ok Motopeças, Leão Center e Clube Girasol. Em jogo pegado, a Drogaria Santa Paula fez o que pôde, mas foi do Ferreira Pizza o placazão de 7 a 6. No outro jogo, o Luisotti, completo, pegou o S2 Audio Mix quase na conta exata. Mas quantidade não fez a diferença, ainda que o Luisotti despejasse bola com o Thiago, com o Sabino, com o Gil. Foi do Audio Mix com o Hugo puxando o contra-ataque e colocando o Guilherme livre para fazer o primeiro. Fernandinho cobra a falta. Ronin, na melhor das intenções, cortou para o contrário. 2 a 0 Audio Mix. Thiago chamou a responsabilidade e a canhotinha para diminuir para o Luisotti. Mas o Fernandinho descontou logo. Fez o corte, é dele. Levou para a direita e mandou um tirambaço para cima do Júnior. 3 a 1 Audio Mix. Quem não conhece a expressão? Futebol é toque. E é. Guilherme tocou no Fernandinho, correu, recebeu e bateu colocado. Simples, simples. 4 a 1 S2 Audio Mix. Agora no beabá do salão. Guilherme, Fernandinho, Carlinhos, Alex Carlinhos e o quinto de Audio Mix. Bola perdida no ataque, vira gol do adversário. E o Thiago não desperdiça. Ficou nisso mesmo. S2 Audio Mix 6, Luisotti 2. Dois resultados negativos. E agora com o Arcal pela frente. Marcar certinho contra eles. Não pode ter erro hora nenhuma contra o time deles, porque o time deles é muito bem. Todo mundo joga junto há muito tempo. E se nós perder, vai ser por erro o nosso mesmo. Mas a gente vai tentar e vai lutar. E vamos ver se a gente sai com a vitória sexta-feira de todo jeito. Audio Mix fez jus ao elenco com várias gerações do futsal de Berlândia. E não esconde a meta com que veio para o Girasol. Quem jogou futebol a vida inteira quer estar no meio, quer brincar. Eu agora que estou já mais a idade um pouquinho avançada, mas ainda dá para jogar um pouquinho. Dá para correr. Os meninos me chamar lá. Fiz questão de vir, que é amigo, né? Então, assim, eu fiz questão de vir e tentar ajudar. Deixa eu correr cinco minutinhos, vem, descansa e deixa os meninos correr aí, que eles dão conta.